Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde continuamos com Assassin's Creed Odyssey. E dessa vez, dessa vez, caras, eu trago o maior glitch de XP infinito e drachmas infinitas já vista nesse jogo. Realmente é absurdo! Mas antes, assassina o like pra dar aquela baita força no canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Se inscreva e faça parte dessa família incrível. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Jonatas Gomes. Muito obrigado! Façam como ele, clicando no botão Seja Membro, ajudando na linha de frente e ganhando benefícios exclusivos aqui no nosso espacinho. Aproveito também pra agradecer cada um de vocês que está acompanhando a série de Gears of War 4 que está rolando no canal. Imensamente, meu! Eu fico feliz imensamente quando trago aí um conteúdo diferente, né? E vocês comparecem, pessoal. Muito obrigado! Se ainda não viu, o card está aqui em cima. Bom, galera! Como eu falei, um novo glitch de XP e drachmas infinitas está disponível no jogo pós-atualização 1.5.4. E sim! O melhor glitch já visto em Odyssey. Em questão de 2 minutos ou pouco mais que isso, né? Seu personagem de qualquer nível que seja vai chegar no nível 99, drachmas pra toda a vida e no mínimo uns 800, 900 pontos de habilidade pra gastar a rodo. Tipo, é uma dica cavalar e oriento você a fazer um save antes de usar, tá? Pra que caso o game fique, entre aspas, aí sem graça demais depois disso, você possa voltar ao save original. Beleza? Vamos lá, pessoal! Vocês se lembram do Farm 5.0 que já falamos algumas vezes aqui no canal? Então, ele fica localizado lá na região de Lócrida, né? Mas só vai aparecer se você, no jogo, lá nas opções, tiver habilitado a função de Story Create Mode, né? Que permite aparecer no mapa as histórias criadas pela comunidade. Depois que você habilitar, lá no mapa mesmo, se você clicar na opção Ver Histórias, as missões criadas pela galera vão aparecer. Inclusive, a missão da qual eu estou falando. Se pra você ela ainda não aparecer, será necessário importar a missão no seu gameplay. E pra isso, deixei um link, né? Do vídeo onde eu mostro em detalhes como fazer isso aqui na descrição, ok? Pois bem, todos que já usaram esse glitch alguma vez, sabe que tínhamos que ir até em Lócrida. Vejam aqui no mapa a localização. Estão vendo aí? Beleza! Chegando lá, a gente tinha que interagir, né? Com a missão e entrando nela, só esperar alguns segundos que ela terminava e dropava na tela ali vários drachmas e XP. Vocês lembram? Eles apareciam ali no canto direito da tela. E aí a gente tinha que ficar fazendo várias vezes isso, né? Pra chegar aí no nível 99, ter bastante dinheiro, bastante ponto, enfim. Depois da atualização 1.5.0, onde a Ubisoft disse que iria reavaliar aí a quantidade de XP e drachma, né? Do Story Create Mode. Isso mudou. Quando você entra na missão, agora apenas aparece um alerta dizendo que você tem múltiplas missões disponíveis, né? Várias missões e tal. De fato, agora, se você entrar em missões, você vai ter uma tonelada delas, sem nome nenhum e tal, né? E nisso, a galera encontrou o que eu disse ser o maior glitch de todo o universo mundo, meu. Vamos lá. Chegando lá, pessoal, interaja com a missão. Assim que ela começar e apresentar a tela de múltiplas missões, pause o jogo. Vá até a tela de missões, selecione a primeira missão, desmarque essa missão e, em seguida, você vai acessar as opções do jogo. Vá lá em jogabilidade e altere o nível do seu save. Não importa em que nível você está jogando e para qual nível você vai, apenas mude, não deixando no nível atual jogado, tá? Quando você sair, o game vai pedir para reiniciar e pronto, reinicie. Ao voltar, o jogo vai te trazer exatamente para aquela tela onde você pausou. Espere a missão terminar e pronto. Muitas drachmas vão chover no seu inventário. Como vocês podem ver, eu fiquei aí com drachmas infinitas. Porém, não veio o XP algum parecido com o que eu mostrei lá no início do vídeo, se lembram? Vejam que o XP aqui aparece, mas de uma forma, assim, astronômica. E lá, não apareceu assim. Assim como eu, muita gente que já sabe dessa funcionalidade incrível, né? Ficou se debatendo, porque só vinha a drachma e não vinha, né? O XP cavalar e tal. Até entendermos uma coisa que não está sendo falada para a galera nos vídeos feitos por aí, pessoal. E aproveito para fazer um adendo aqui, meu. Muitas das vezes sai um conteúdo lá fora, no pessoal da gringa. Vocês vão correndo lá ver, tentam fazer, se matam, não dá certo. Meu, espera um pouquinho, espera um pouquinho, que com certeza o Liu vai trazer aqui e vai explicar de maneira, até muitas das vezes, mais detalhada, galera. E é verdade. Ó, uma das coisas que não está sendo falada lá fora e o pessoal está se matando porque não está conseguindo, é que esse lance do XP cavalar nesse glitch só funciona se você estiver equipado do aumento de XP, pessoal. Sim, entendeu? Só é possível este glitch se você estiver usando um aumento de XP. Não importa se o aumento usado por você é o aumento temporário, né? Comprado lá por Ubicoins, na Ubisoft Club, ou se é aquele aumento permanente que existe na loja por mil relics. Não importa qual deles. Se você já usou o aumento temporário, né, comprado por Ubicoins da Ubisoft Club, você não consegue pegar eles de novo. Então, você vai ter que estar comprando aí o aumento permanente, galera. E ainda assim, cá entre nós, é válido, tá? Se você busca um personagem Ultimate no jogo, é válido pra brincar. Depois que você fizer a compra, volte na missão e faça exatamente a mesma coisa. Ou seja, inicie a missão. Quando aparecer a tela de múltiplas missões, pause em Missões. Selecione a primeira missão, desmarque ela. Vá nas opções em Jogabilidade, altere o nível de gameplay, saia e o sistema vai resetar. Voltando, olha só isso! Caras, absurdo, absurdo! Te garanto que em uma única vez, seu personagem vai chegar ao nível 99. E ter em mãos aí todos os pontos de habilidades e maestrias possíveis. Vejam só quantos pontos de habilidade eu tenho agora. Caras, mais de 800, velho! E eu posso, literalmente, aumentar, né? Obter toda a maestria que eu quiser. Eu posso repetir isso, galera, infinitamente. Vejam só! Olha meus pontos! Contos agora! Cara, é insano. É insano! A grosso modo, eu acho que não importa o quanto a Ubisoft mexer nisso. O Story Create Mode, eu vejo isso agora, foi seu, meu, maior tiro no pé. Mas, tipo, já falamos sobre isso, né? Que ser ou não é, tipo, poder ou não poder fazer. E, meu, sinceramente, fica a gosto de cada um fazer ou não fazer, tá? Pagar ou não pagar, facilitar o seu gameplay ou não facilitar. Aliás, como vocês mesmo muito me falam, Galil é single player e eu não tô afetando ninguém. Então, na boa, tô de acordo. Vale ressaltar que, cara, é com certeza a Ubisoft vai mandar uma atualização rapidamente pra corrigir isso aqui. Então, se você é um player que quer, né, fazer esse glitch, faça agora. Faça agora nos termos que eu mostrei aqui anteriormente e você vai conseguir. Lembre-se, faça sempre um save antes. A gente nunca sabe, né? Então, tá aí. Espero que vocês gostem. Ah, e vale ressaltar uma coisa. Se quando vocês entrarem na missão, clicarem lá na opção missões e ficar só loading na tela, é porque, cara, tem muita missão ali embaixo pra fazer esse glitch e, às vezes, não carrega mesmo. Basta você abandonar a missão, resetar ela e tentar de novo, beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, corre fazer antes que a atualização chegue e vai chegar, tá? E, qualquer coisa, comentem. Se precisarem de alguma ajuda, tamo aí pra isso, beleza? Quem ainda não é inscrito do canal, levanta a mão. Espero que ninguém. Mas, se não for, se inscreva. Lembrando que o Lil tá ativo também lá no Twitter, o lugar onde eu mais converso com o pessoal. O link tá na descrição. Vai pra lá, segue a gente. Vai ser um prazer também, valeu? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!